Não tem laboratório ou relatório que salve um reconhecimento de risco em uma coleta mal feita. Isso aqui é muito importante você entender. Não existe relatório de análises químicas ou laboratório que salve se você fez cagada. Isso é real mesmo, porque o que eu mais vejo é o pessoal não saber utilizar o método de demonstrar, saber qual vazão que vai utilizar, qual o volume que vai utilizar, ou sequer qual agente está presente naquele ambiente de trabalho. Faz a coleta de amostras, dá um pepino e aí faz. Ah, mas o laboratório tinha que ter me auxiliado nisso. Não, não tem nada disso. Não, o laboratório não te salva. O laboratório não te salva da cagada da amostra. Se você faz um negócio ruim, se você não tem segurança, se você não sabe fazer uma coleta de amostras, um reconhecimento de riscos, a responsabilidade é sua. Eu te falo isso com total ciência de uma pessoa que, assim como você já cometeu muitos erros, já fez muita besteira na hora de fazer a amostragem dos agentes químicos. porque eu sou uma pessoa de carne e osso, assim como você, que tive uma formação horrível na área de higiene ocupacional, não sabia porcaria nenhuma. As pessoas com quem eu convivia, que eu julgava, que entendiam do assunto, eu descobri que sabiam menos do que eu sabia. e aí foi juntando a famosa bola de neve. E aí isso aí, na boa, desgringolou. E isso daí me causou seríssimos problemas na vida, pessoal. Mas eu sou assim como você. Mas uma coisa que eu aprendi nessa vida é ser persistente. Persistente, correr atrás, aprender muita coisa. E estou aqui para compartilhar com vocês, porque eu realmente cansei de ver vários profissionais da nossa área perdidos, inseguros, sem saber o caminho das pedras na hora de fazer a avaliação dos agentes químicos por um simples desmotivo. Portanto, não ter base, por não ter uma boa formação, por não conseguir raciocinar em cima de situações de trabalho, de ambientes de trabalho. E isso causar impactos graves e muito grandes na sua carreira. Não conseguir progredir, não conseguir melhorar os contratos, ficar estacionário, ficar brigando por preço e por aí vai. O que acontece? Dentro do método HO Fácil Agentes Químicos, eu tenho um módulo só de definições básicas. Isso está dentro da faixa azul. As definições básicas são coisas muito importantes, que estão logo no início do treinamento, que são conceitos primordiais que você tenha que conhecer para conseguir dar continuidade e entender de forma simples, fácil, para ter segurança na hora de avaliar e reconhecer riscos químicos no ambiente de trabalho. E um dos conceitos que a gente tem lá, que tem uma aula extensa, tem uma aula bem grande, é o conceito de concentração. E por que eu estou falando isso? Ah, Leandro, você não vai falar de relatórios? E o que tem a ver concentração com relatório? Olha, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, todos os resultados de limites de exposição ocupacional e os resultados que vêm, não resultados, todos os dados de limites de exposição ocupacional e os resultados que você recebe do laboratório são dados em concentração. Se você não consegue entender o conceito de concentração e o que está ali por trás disso, você vai ficar vendado no escuro e você não vai conseguir tirar as conclusões próprias, as suas conclusões a respeito dos relatórios. Você vai não entender coisas básicas. Então, se mudar uma vírgula ali, você não vai conseguir saber a alteração. Se mudou uma unidade de medida, você fica, meu Deus do céu, como assim que tem? Por que está diferente? Então, eu quero te dar o direito de caminhar com as próprias pernas, de ter o seu raciocínio e não ficar dependente de laboratório, não ficar dependente de pessoas ou refém de um conhecimento que hoje você não tem por causa da formação falha. A gente sabe que, infelizmente, grande parte do mercado hoje não está preparada para atuação com os agentes químicos. Então, para começar a falar dos agentes químicos, a gente precisa falar de concentração. Por quê? Os limites de exposição ocupacional são dados em concentração. Os relatórios são emitidos com dados em concentração. Quero mostrar para vocês o que é concentração. Eu já falei que concentração, os limites de exposição ocupacional são dados em concentração. você sabia disso? É a concentração mais comum para os aerodispersórios em miligramas por metro cúbico e para os gases e vapores PBM. São as concentrações mais comuns e onde a gente encontra as medidas, as unidades de medidas mais comuns para limites de exposição ocupacional. Mas o que você acha? O que é esse tal de concentração? O que isso impacta no seu dia a dia? A concentração é uma medida relativa e ela está aí para nos dizer a quantidade do agente que a gente tem interesse, que está sendo analisado, em relação ao meio que ele pertence. Então, imagine só se eu estou falando de uma poeira contendo sílica. Eu estou falando de... Eu tenho uma concentração de 0,5 miligramas por metro cúbico de sílica cristalina de quartzo por miligrama por metro cúbico. 0,5 miligramas por metro cúbico. O que isso quer dizer? É que a cada metro cúbico de ar, ou seja, a cada mil litros de ar, eu tenho uma massa de 0,5 miligramas de quartzo. Se eu tenho, então, uma concentração de 5 miligramas por metro cúbico de alumínio, de óxido de alumínio, o que isso quer dizer? Que a cada um metro cúbico, a cada mil litros, eu tenho 5 miligramas de óxido de alumínio. Essa medida é relativa. Isso estará relacionado à dose ingerida pelo trabalhador. E vocês já estão começando a saber, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Ou seja, a quantidade ingerida. Então, o limite de exposição ocupacional é dado em concentração que tem uma relação com a dose. Então, vocês têm que entender que a concentração é dada por miligrama por metro cúbico ou PPM, no caso de gases e vapores, que aí a gente vai falar de partes por milhão. Ou seja, a cada um milhão de partes por ar, eu tenho XYZ partes do meu agente de interesse. Por exemplo, se eu tenho uma concentração de 10 PPM, ou seja, a cada um milhão de partes de ar, eu tenho 10 partes do agente ou do agente de interesse, né? Então, essas partes, o que são? São moléculas, átomos, etc. No caso do ar, vamos tomar o ar como se fosse uma molécula, uma molécula. Mas a gente sabe que o ar é uma mistura de várias coisas. Então, se eu estou falando de 10 PPM, a cada um milhão de moléculas diárias, eu tenho, por exemplo, 10 moléculas do meu agente de interesse. Então, são essas medidas de concentração que a gente leva no nosso dia a dia, que a gente tem que ter esse conhecimento para poder concluir em cima de relatórios. E, olha, gente, isso que eu falo aqui para vocês é uma visão de um químico higienista ocupacional tentando facilitar, levar isso de uma maneira mais leve para você, para que você realmente possa compreender esse conteúdo de uma forma mais simples e eficaz. Sem muita coisa, sem muito tecniquez, coisas difíceis, mas uma linguagem realmente acessível que você consiga aplicar isso no seu dia a dia.